E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. É o seguinte, cara, como se eu puder investir, estamos aqui com mais um vídeozão de Free Fire, aqui no canal, só que hoje, mano, eu venho trazer pra você uma forma muito boa, tá? De você conseguir diamante totalmente de grátis aqui no seu Free Fire, beleza? Na verdade, agora ficou muito mais fácil, porque a gente vai usar um aplicativo que eu já tinha trago aqui no canal, só que agora tá muito mais, muito mais fácil mesmo de você conseguir os pontos, né? Pra poder trocar pelo diamante aqui no Free Fire, beleza? Então, mano, faz o seguinte, ó, assiste esse vídeo aqui até o final, cara, que você vão ver que realmente vale muito a pena, beleza? Lembrando que você vai poder vir aqui na sua aba do diamante e pegar qualquer tipo de diamante que você quiser totalmente grátis, beleza? Sem gastar um centavo do seu bolso, tanto o de 100, quanto o de 300, quanto o de 500, pode ser também o de 1.000, o de 2.000, o de 5.000, beleza? Você vai pegar totalmente grátis, mas também dependendo do tanto de ponto que você conseguir no aplicativo que eu vou mostrar pra você, beleza? E seguinte, mano, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, na verdade, eu gostaria de dar pra vocês um aviso aqui de um sorteio, beleza? Que eu estarei realizando aqui esse mês no canal da máscara do Rei Caveira, beleza? Nos comentários aí eu sempre vejo, né, muita gente falando que queria ganhar a máscara do Rei Caveira e tudo mais, cara. Aí eu vou fazer um sorteio aqui esse mês pra você, beleza? E apenas 4 passos serão pra você poder estar participando aqui do sorteio, beleza? Bem fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar o like nesse vídeo, mano. A segunda coisa, inscrever no canal. A terceira etapa é ativar o sininho de notificações, né, porque se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, você vai saber, né, quando que eu vou realizar o sorteio aqui no canal e tudo mais, mano. Eu vou estar avisando pra vocês. E o quarto passo, cara, é só comentar alguma coisa aqui embaixo com o seu nick embaixo, beleza? Pra mim saber, né, pra mim presentear você, o ganhador no caso, né? Então é basicamente isso. Feito tudo isso, você já tá participando do sorteio, beleza? Boa sorte aí, mano. Agora sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo, cara. Eu vou mostrar pra vocês o aplicativo pra você poder estar ganhando diamante no seu Free Fire. Beleza, mano, tamo aqui na tela principal do meu telefone, cara. O seguinte, a gente vai precisar desse aplicativo aqui, ó, que no caso é o iCast. Eu já tinha trago aqui um vídeo pra vocês, beleza? Assim como eu disse pra vocês no início, né? Só que ele atualizou, mano. Tá bem mais fácil agora de você conseguir o seu gift card pra poder pegar o diamante lá no seu Free Fire. E também vou deixar na descrição os outros dois vídeos, tá? Onde eu mostro pra vocês esse aplicativo aqui, ó. Eu ensino você como ganhar diamante no Free Fire com esse aplicativo aqui. Que no caso é o Waf, beleza? E também com esse outro aqui, mano. Que no caso é o Lucky Money. E também vou deixar o vídeo dos dois no final desse aqui, tá? Então assiste aqui até o final. Depois assiste os outros também. Pra você ganhar dinheiro muito mais rápido nesses aplicativos, beleza? Então é isso. Vamos entrar aqui no iCast rapidão. Tamo aqui na tela principal do aplicativo, cara. Como vocês podem ver, essa aqui que é a interface dele. E seguinte, ó. Pra quem já conhece o aplicativo, mano. Eu vou mostrar pra você aqui algumas mudanças que o aplicativo teve, beleza? Primeiramente, a linguagem. Como vocês podem ver, o aplicativo agora tá quase todo em português, beleza? Só o nome aqui dos jogos continua em inglês, cara. Mas tá quase tudo em português. Antigamente isso aqui ficava tudo escrito em inglês, né? Os jogos ficavam games, tarefa ficava task, resgatar ficava render, eu ficava me e tudo mais, mano. Várias coisas que mudaram aqui a linguagem, ó. E deixaram bem mais fácil, cara. E outra coisa que mudou também é isso aqui, ó. Eles adicionaram uma oferta pra você ganhar pontos aqui no aplicativo muito mais rápido, tá? Pra já poder ligar tal gift card lá no seu Free Fire muito mais rápido, mano. Que no caso é aqui no presentinho, ó. Você clica naquele presente e você tem que fazer meio que essas ofertas aqui. Como vocês podem ver, a primeira aqui te dá 1.000, a segunda te dá 1.500, a outra 2.000 e a outra 4.000, mano. Isso aqui vai sempre atualizando conforme você vai completando, beleza? E é isso, mano. Basicamente é isso que mudou, tá? Tem mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é só isso mesmo. Pelo que eu percebi aqui antes de gravar pra vocês, né? No aplicativo era só essas duas mudanças mesmo que ter, beleza? No caso é a linguagem e também esse presentinho aqui, tá? Que vai te ajudar pra caraca. Tem também a tarefa aqui, ó. Que no caso, às vezes quando aparece aqui embaixo, mano. Algumas ofertas pra você fazer também, beleza? Seguinte, mano. Outra coisa que mudou também. Que eu já ia esquecendo essa barrinha bem em cima, ó. Do lado de todos os jogos. Que no caso, aparece o dano de dólares que você juntou no aplicativo, beleza? E também um tanto de ponto, mano. Antigamente ele ficava meio que parado. Mas agora fica meio que a animaçãozinha dele passando e tudo mais. E seguinte, mano. Pra quem não conhece o aplicativo. Basicamente, você tem que ficar meio que jogando esses joguinhos aqui, ó. Beleza? Pra você meio que conseguir um tanto de ponto suficiente pra trocar por gift card, beleza? Que no caso a gente vai usar esse gift card aqui, ó. Da Google Play Store, mano. Como você pode ver, a gente pode pegar tanto de 10, quanto de 15, quanto de 20, quanto de 25. E também tem outros, beleza? Vou mostrar pra você daqui a pouco. Mas, mano. Antes de tudo, o que você precisa fazer é vir aqui, ó. Na aba eu, beleza? Aí aqui em cima, como você pode ver. Tem que logar com a sua conta, tá? Pode ser tanto do Facebook quanto do Google. Aqui, como você pode ver, eu já loguei com a minha, né. Que no caso é o Matias TG Walk e tudo mais. E, tipo assim, logo após, você vai ter que pegar esse códigozinho aqui. Que no caso é o meu código, tá? QB4JXNH, mano. E colocar numa barrinha que vai estar bem aqui embaixo, beleza? Vai ter tipo uma barrinha laranja escrito Input, Code e 300 do lado. Que no caso você vai ganhar 300 moedas de início, beleza? E também você vai desbloquear a forma de pagamento. Que no caso é a forma de pagamento que o aplicativo vai te pagar pra você poder resgatar seu diamante no Free Fire, beleza? Enquanto você não colocar esse código, isso aqui vai estar escrito tudo VIP, tá ligado? E tudo mais, mano. Não vai aparecer nenhum aqui, beleza? Então é só vocês colocarem meu código aqui embaixo, manos. Feito isso, isso aqui já vai estar desbloqueado e você vai ganhar logo de início 300 coins, beleza? Aí você pode clicar aqui, rapidão. Tem que ser da Google Play, beleza? Aí, tipo assim, ó. Como vocês podem ver aqui, ele fala. É pra você resgatar o gift card de 10 dólares. Que no caso dá 37 reais, né. O dólar hoje tá 3,70, né. E daí do dólar dá 37 reais. Você precisa de 204 mil moedas, mano. O de 15 precisou de 306 mil. O de 20 precisou de 408 mil. Tem até de 100 dólares também, que você troca por 2 milhões e 40 mil, beleza? Caraca, velho. Mano, só para pra imaginar, cara. Imagina 100 dólares na sua conta da Google Play só pra trocar por diamante no Free Fire. Tipo assim, você vai receber 370 reais na sua conta só pra gastar o diamante Free Fire. Dá pra você comprar mais de 10 mil diamantes, né, mano. Como seria da hora, pra falar a verdade. Mas agora você me pergunta. Pô, Tej, como é que eu vou conseguir o tanto quanto suficiente pra poder resgatar tudo isso ali que você falou? Aí é só você vir aqui na aba jogos, mano. E ficar jogando esses joguinhos aqui. Tem vários joguinhos aqui, só que eu vou mostrar pra vocês só os que eu mais curto. Vou mostrar pra vocês primeiro esse aqui, ó. Croucher Bird. Que é bem da hora. Anúncio totalmente normal aparecer, tá, mano? Aqui no aplicativo. Eu vou acelerar aqui logo. Já acabou o anúncio aqui. Anúncio totalmente normal aparecer. Até porque se o anúncio não aparecia, esse aplicativo não ia te pagar, tá? Você não ia conseguir resgatar seu gift card. Assim como eu disse nos meus outros vídeos, né? Tipo assim, esse programa aqui funciona como se fosse o YouTube. Não tem quando o YouTube grava um vídeo, posta aí no canal e tudo mais. Aí o vídeo gera uma grana. Então, metade dessa grana vai pro desenvolvedor, né, do site. Que no caso é o YouTube. Metade vai pra você, né? Que você que fez o vídeo, né, e tudo mais. Esse aplicativo funciona basicamente assim. O desenvolvedor desse aplicativo vai ganhar uma parte e você outra, beleza? Então é isso aí. Vamos clicar aqui em Tóquio. Pra gente começar. Vamos lá, vamos lá. Tipo assim, esse joguinho aqui a gente tem que ficar meio clicando de passarinho aqui, mano. Só que pra mim é difícil, né? Porque... Então vamos lá. Aí será que... Aqui conseguimos 28 moedas, mano. Conseguimos bastante até. Bom, mano. O próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é esse aqui, ó. Jump and Bird. Aqui só a gente clicar e saltar. E tipo assim, joguinho aqui, ó. Basicamente a gente tem que ficar clicando aqui a sequência certa. Como vocês podem ver, tem tipo uma sequência aqui dessas paredinhas aqui, ó. Que a gente tem que clicar e tudo mais. Se você errar, você perde o jogo. Tem que ser rápido, tá? Porque a paredinha vai desaparecendo nos direitos das suas costas. A gente tem que clicar assim, ó. Como vocês podem ver, conseguimos aqui 25 moedas, mano. Mas o máximo aqui, se eu não me engano, são 50, tá? Você pode pegar por partida. E esse joguinho aqui é um dos joguinhos que te dá mais ponto rápido aqui no aplicativo, beleza? Então se vocês quiserem resgatar seu gift card mais rápido, joguem ele. O próximo aqui também é esse aqui, ó. Go Fish, mano. Que eu acho bem da hora também. Enfim, a gente pode clicar aqui. Basicamente, esse joguinho aqui você tem que ficar meio que lançando uma redezinha assim, ó. Nesses peixes, mano. Tipo assim, esse peixe aqui amarelo te dá dois pontos. Esse laranja te dá um ponto só. E o tubarão, se você acabar pegando o tubarão sem querer, ele tira dois pontos, beleza? Então muito cuidado aí, cara. Ali, peguei um. Peguei o outro, beleza? Foca sempre nessa amarelinha aqui, tá? Porque eles te dão mais pontos, né? Você vai ganhar pontos muito mais rápido. Aqui, como vocês podem ver, conseguimos 18, mano. E agora eu vou mostrar o próximo aqui pra vocês também. Bom, mano, esse joguinho aqui também é bem da hora. Vamos clicar aqui em começar que eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Basicamente, a gente tem que ficar meio que atirando nesse carinha aqui. Ele fica meio que escondido, beleza? Às vezes fica bem difícil de achar ele porque ele fica atrás dos troncos. Que nem agora, não tô vendo ele. Aqui, ó. Tá lá atrás do arbusto. Tá vendo? E tem um tempuzinho aqui em cima também, mano. Na maioria dos joguinhos também tem um tempo em cima, beleza? Pra você poder completar. Só tenho dois segundos agora. Aqui, mano. Beleza, eu consegui mais 18 moedas. Aqui eu tô falando devagarzinho só pra vocês entenderem mesmo como é que funciona, beleza? Tem outros aqui também. Só que eu não curto muito esses, não. Se vocês quiserem ver, é só você baixar o aplicativo pra você ver como é que é, beleza? Logo após você conseguir o tanto suficiente aqui. De ponto, jogando esses joguinhos aqui. Só você ver o tanto de ponto que você tem ali em cima. Aí se você tiver o ponto suficiente, só você clicar aqui novamente e resgatar, cara. E aqui, ó. Só clicar em Google Play. E tipo assim, dependendo do tanto de ponto que você tiver juntado, né? 204 mil, você ganha 10 dólares, né? E tudo mais. Assim como eu disse pra você aí no início. No meu caso aqui, eu tô juntando quase 100, velho. Eu tô juntando pra já pegar o de 100 de ver, beleza? Mas nesse vídeo aqui eu não vou resgatar nenhum não. Porque eu já tinha resgatado em outro vídeo aqui também, beleza? Eu tô até preparando o vídeo, né? Pra mim postar aqui pra você futuramente. Pegando o Gift Card aqui da GoPlay ao vivo, tá? Inserindo lá na Play Store também. E também resgatando o diamante, beleza? Então inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você ver futuramente. Aqui eu só vou demonstrar como funciona, beleza? Tipo assim, se você tiver juntado, por exemplo, o de 100, pá. É só você clicar aqui em Render. Dá um clique aqui, ó. Como você pode ver aqui nessa caixinha, eles vão pedir pra você colocar um e-mail seu. Aí você coloca o e-mail válido e clica em Confirmar, tá? Logo após. E depois que você clicar em Confirmar, vai aparecer uma outra tarinha aqui pedindo pra você colocar seu número de telefone. Aí é só você colocar seu número de telefone certinho, sem errar, beleza? E logo após você colocar seu número de telefone, eles vão enviar uma mensagem pra esse seu número informando um código pra você. E esse código você vai ter que colocar em uma outra telinha que vai aparecer aqui depois da telinha do telefone, mano. Vai aparecer uma outra telinha tipo com os quadradinhos. Aí você coloca o número certinho em cada quadradinho e logo após confirma, mano. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é aqui, ó. Como você pode ver bem aqui em cima, tem uma abazinha escrita. Esse cartão será enviado para seu e-mail dentro de 10 e 15 dias. Aí você me pergunta. Pô, TG, por que demora esse tempo todo? Aí eu te respondo assim como eu disse em todos os meus outros vídeos que eu gravei aqui com esse aplicativo. É porque além de você, tem várias outras pessoas também regatando. Aí tipo assim, pra eles processar lá na empresa deles vai demorar mesmo. Porque são milhares de pessoas regatando todos os dias, mano. Mas tipo assim, pode ficar tranquilo porque é certo chegar o seu beleza. Até porque se não chegar você pode entrar em contato com eles, mano. O suporte deles tá sempre aberto pra vocês. Fazer qualquer tipo de reclamação. E eles têm que te pagar, mano. Porque você fez tudo certinho do jeito que tem que ser. Então pode ficar tranquilo porque é certo, mano. De chegar o seu gift card lá no seu e-mail, beleza? Agora eu vou lá no e-mail e mostrar pra vocês o que você deve fazer quando chegar. Depois daqueles 10 ou 15 dias que eu falei com vocês, né. Que é o prazo que eles vão mandar o código pro seu e-mail. De vez em quando pode até vir antes, se você der sorte. Mas assim que chegar no seu e-mail é só você copiar o código, beleza? Abre o e-mail e copia o código. Aí é só você vir aqui na sua Google Play Store. Depois disso é só você clicar naqueles três resquinhas lá em cima. Desce pra aba resgatar, mano. Dá um clique em resgatar, beleza? E é aqui que você vai inserir o código que eles te mandaram, mano. Depois desses 10 e 15 dias assim, tá? Que eu tinha falado com vocês lá, beleza? Então relaxa, hein. Pode ficar tranquilo porque é certo chegar. É um jeito demorado? É um jeito um pouquinho demorado, mano. Mas é um jeito que você sabe que vai ser certo chegar. É bem melhor do que ficar fazendo bugs aí, mano. Tudo mais porque esses bugs, falar a verdade, nunca dá certo. Então espero que vocês tenham entendido aí, beleza? Enfim, vai depender do tanto de dinheiro, né? Que você tiver resgatado lá. Tanto de 10 quanto de 20. Se você tiver resgatado de 10, né? Que no caso é o mínimo, mano. Vai cair mais ou menos 37 reais na sua conta, beleza? Só pra você poder gastar um diamante lá no seu Free Fire. Agora eu vou mostrar pra vocês o que você deve fazer após você ter inserido o código aqui e resgatado. O dinheiro já vai estar na sua conta da Google Play. Agora eu vou mostrar pra vocês o que você deve fazer lá no Free Fire pra poder resgatar logo os diamantes. Logo após ter feito tudo aquilo que eu falei com vocês lá, É só você clicar aqui na sua abinha do diamante e selecionar qualquer tipo aqui que você quiser. Desde de 100 até o de 5 mil, beleza? Vou usar aqui o de 5 mil como exemplo aqui, ó. Você clicando aqui no de 5 mil, mano, assim que você colocar seu código do Gift Card lá na Google Play, conforme eu tinha mostrado pra você naquela hora, vai aparecer aqui o tanto de saldo que você tem na sua conta. Aqui do meu, na verdade, não vai aparecer nada aqui porque eu ainda não resgatei. Na verdade, cara, já estou organizando um vídeo aqui, tá? Que vai ser lançado futuramente, beleza? Talvez até depois desse aqui, mano. Onde eu vou conseguir pegar o Gift Card ao vivo junto com vocês e também pegar o diamante aqui no Free Fire ao vivo, beleza? Talvez esse vídeo saia depois desse. Então, se inscreva aqui no canal, tá? E ative o sininho também pra vocês ficarem ligados assim que sair, beleza? Então, basicamente, é isso, mano. No meu caso aqui eu não vou poder resgatar porque eu ainda não tirei, tá? Esse vídeo aqui, pagamento, cancelado e tudo mais. Enfim, mano, faça essa forma aqui porque realmente é uma forma boa e verdadeira aqui, beleza? Se você conseguir diamante aqui no seu Free Fire é muito melhor do que você ficar fazendo esses bugs aí, né? Até porque a maioria é fake, né, mano? E os poucos que realmente conseguem acaba sendo banido aí pela Garena porque ultimamente a Garena tá sinistra tá banindo os caras que tão fazendo bug nos mapas. Imagina os caras então que faz bug de diamante, né, mano? Que dá prejuízo pra eles, pra caraca. E essa forma aqui não tem como eles te banir até porque vocês tão pagando ele com o dinheiro que você tá ganhando no aplicativo, beleza? Você não tá gastando um centavo do seu bolso mas tá pagando eles com o dinheiro que você tá ganhando no aplicativo de um jeito ou de outro você e o pessoal do Free Fire vai tá ganhando, beleza? Aí sai todo mundo feliz, tá? Então faça essa forma aqui que realmente vale a pena que vocês vão ver, cara que vocês mesmos vão comprovar, beleza? E a nós, mano se inscreve aqui no canal também ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo, beleza? Tô fazendo sorteio aqui da Máscara do Rei Caveira, beleza? Então pra participar, né assim como eu disse no início faça isso tudo, mano todos os passos se vocês quiserem ver também gameplay, mano de Free Fire e Bargras aqui no canal eu também vou deixar aparecendo aqui no final desse vídeo, beleza? E também se vocês quiserem você pode entrar aí no canal faça uma gameplay aqui bem da hora e a nós, mano muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima valeu fui! Tchau! 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 Obrigado.